Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero acolher com alegria nosso Ministério de Música, Ana Lúcia, quero também receber com alegria os nossos cinegrafistas, o áudio, todos aqueles que ajudam para que essa transmissão chegue a muitos lares, acolho também você que está aqui no rincão do meu Senhor, olha para essa pessoa, aplaude essa pessoa, diga para ela que bom que você veio, isso, quero mandar um grande abraço também para os peregrinos que foram comigo para os santuários marianos, estão alguns deles acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, um abraço também a todos eles. Amados irmãos e irmãs, nós vamos meditar agora, nesta parte da tarde, sobre o vento sopra aonde quer, ou seja, tirada do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante, então se você trouxe a sua Bíblia, então está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a Palavra de Deus para cada um de nós. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, este foi ter com Jesus de noite e disse-lhes, Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer estes milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos, Nicodemos perguntou-lhe, como pode um homem renascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não renascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino dos céus. O que nasce da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes um ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do espírito. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o tema sugestivo para nós nesta tarde de hoje, também fala de uma conversão verdadeira que todos nós devemos ter ao fazer uma experiência pessoal com Jesus e ser batizado no Espírito Santo, tudo é transformado. Faz o seguinte, pisa aí no chão que você está aí. O que você está pisando, meu irmão, minha irmã, é algo e obra do Espírito Santo na vida de Monsenhor Jonas Abib, que se deixou levar por este vento. Teve a sua vida transformada, teve a sua vida ali de forma que ele se converteu verdadeiramente e a sua vida nunca mais foi a mesma quando ele foi batizado no Espírito Santo de Deus. Este vento que sopra onde quer e que nos leva a lugares que nós nem imaginamos foi o que aconteceu na vida do Monsenhor Jonas Abib. Era um padre salesiano, um padre que conta através deste livro, se você quiser adquirir depois, O Vento Sopra Onde Quer. Aqui o padre Jonas fala da sua conversão verdadeira, já depois de padre e o padre Jonas conta aqui alguns relatos da sua vida que antes de receber o batismo no Espírito Santo, ele foi mandado para um sanatório se cuidar e ele trabalhava com os jovens e ele foi para lá ressentido com os seus superiores. e ressentido porque achava que ele estava sendo ali punido, não é? Por aquilo que ele estava realizando e ele chega a dizer que estava em risco até o seu sacerdócio. Pouco tempo de padre. Mas ele ficou sabendo de um retiro que teria e ele foi convidado e ali o padre que estava pregando o retiro e impôs as mãos sobre ele e tudo mudou no coração dele, do padre. Ele disse que naquele dia ele não sentiu nenhum calor, ele não sentiu nenhum frio, ele não sentiu nenhum arrepio, mas quando ele chegou na sua casa ele estava mudado interiormente. É o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas uma vez que nós nos abrimos aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Necessário é vos nascer de novo. E o padre Jonas em algumas pregações ele dizia que sem o batismo no Espírito Santo não há mudança de vida, não há conversão, não há como nós progredirmos numa vida de santidade, numa vida de entrega a Deus, na renúncia contra o pecado. Então a importância, meu irmão, de nós sermos batizados no Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos dar vida nova. Só o Espírito Santo pode nos tirar de uma vida pecaminosa, de vícios. Só o Espírito Santo pode fazer com que nós caminhemos para a nossa meta, para a vida eterna. Contrário disso, meus irmãos, se nós não formos batizados no Espírito Santo, nós vamos perecer. Nós vamos ser levados não pelo vento do Espírito, mais pelo vento daquilo que o mundo vai nos oferecendo e que vai nos matando e que vai nos tirando da presença de Deus. Isso, meu irmão, nós não podemos deixar acontecer conosco. O Padre Jonas diz neste livro o seguinte, ele fala que todos precisam ser batizados no Espírito Santo. Quem aqui, que está neste rincão agora, deseja ser batizado no Espírito Santo, levante a mão. É a primeira coisa que se deve fazer é a liberdade de querer receber o Espírito Santo. E se você deseja, meu irmão, o Padre Jonas diz, então agora nós devemos nos abrir ao Espírito Santo, sermos cheios dele e de seus dons. E o Padre Jonas diz neste livro que o mundo está perturbado, confuso, ou você é de Deus, ou iremos com este mundo que está desabando perecer. Ou somos de Deus numa vida no Espírito, ou vamos nos entregar cada dia mais aos prazeres que o mundo vai nos oferecendo. E não é assim que acontece? Porque muitos cristãos que se dizem cristãos, católicos, que vão à missa aos domingos, mas não têm mudança de vida, mas não buscam uma vida de santidade, mas não rezam mais, o Padre Jonas antes do batismo no Espírito Santo era um padre assim. Ele mesmo diz neste livro, mas quando o batismo no Espírito Santo tomou o Padre Jonas por inteiro, ele foi sendo conduzido pelo Espírito, ele fez essa experiência que Nicodemos fez também, necessário é vos nascer de novo. O Padre Jonas teve uma vida ali toda revirada, transformada, e olha a beleza dessa chácara de Santa Cruz. O que você está pisando, a cadeira que você está sentado, é fruto do batismo do Espírito Santo que o Padre Jonas teve. E aí ele foi, não é? Neste vento que sopra onde quer, foi sendo conduzido, foi sendo levado, foi sendo ali, não é? Tendo o seu coração, não é? Ligado ao coração de Deus, porque isso aqui é uma obra de Deus, você crê nisso sim ou não? Está froca, sim ou não? Você acredita que o Espírito Santo habita neste lugar? Então meu irmão, minha irmã, você não pode voltar para a sua casa sem receber esta graça. Diga, eu quero, Padre, ser batizado no Espírito Santo. Eu quero nascer de novo para viver esta vida nova que Jesus quer me dar. Mas você precisa realmente viver esta vida nova, não pode falar da boca para fora não meu irmão, você precisa voltar para a sua casa transformado, você precisa fazer a experiência que o Padre Jonas fez de chegar na sua casa e você sentir algo diferente, você querer rezar mais, você querer estar mais perto de Deus, você querer ir às missas, rezar o terço, ler a Palavra de Deus. Olha, pelo menos no meu tempo, e hoje, eu tento me policiar também, mas, antigamente a gente não andava sem a Palavra de Deus. Hoje nós vamos aos grupos de oração, a gente vai nas pregações, ninguém mais leva a Palavra de Deus. Eu sei que tem o celular, mas a Palavra de Deus é a Palavra de Deus. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos levar a Palavra de Deus aonde a gente nos encontramos, seja no grupo de oração, na igreja, porque meus irmãos, pela Palavra de Deus nós somos impactados. Olha que beleza esta Palavra de João, capítulo 3, da qual Jesus nos fala e nos mostra o caminho para esta vida nova, para esta vida em Deus. nós queremos ser todo de Deus, mas nós não queremos caminhar no Espírito. Meu irmão, Paulo fala, ou nós caminhamos numa vida no Espírito, ou vamos caminhar na carne, ou vamos caminhar nos vícios, vamos caminhar nos nossos pecados, nós não vamos ter força para sair dos vícios. Tem pessoas que estão patinando, mas não saem do lugar porque precisam do Espírito Santo. O Padre Jonas diz aqui para nós o seguinte, olha o que ele fala para a gente, diante de tudo isso, esta é a hora de Deus. Que hora é essa, Padre? De ele derramar sobre nós o Espírito Santo. Sabe por quê? Sabe por que Deus tem derramado o seu Espírito nos tempos de hoje? Porque a humanidade está sedenta. Tudo isso que eu estou falando está neste livro. Diga para mim se você está sedento ou não de Deus. Não? Você está sedente de Deus? Muito. Então, meu irmão, minha irmã, aqui na Canção Nova, aqui é a fonte para você saciar a sua fome e a sua sede de Deus. Você precisa sair daqui hoje com essa experiência do Espírito para largar tudo aquilo que não é de Deus. Você precisa chegar na sua casa e olhar lá nas suas gavetas, no seu quarto, na sua casa, coisas que não pertencem a Deus e jogar fora, porque quem é batizado no Espírito Santo, tira tudo aquilo que não é de Deus. Isto é viver, não é? Este vento que sopra aonde quer. Porque, meus irmãos, do contrário, nós vamos ser cristãos somente de boca, de IBGE. Não vai ter profundidade, não vai ter mudança de vida. As pessoas vão passar perto de você e não vão sentir nada. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí. Quando você passar perto dessa pessoa, você precisa sentir algo diferente nela. Toda vez que eu vi o Padre Jonas no palco, eu senti algo diferente nele. Era algo diferente, a cor dele era diferente, o jeito de falar dele era diferente, saía uma unção diferente daquele homem, porque era um homem todo de Deus. Claro, tinha suas fraquezas, tinha seus pecados, mas era um homem que se esforçava para se manter firme no batismo no Espírito Santo. E por isso, a sua vida deu muitos frutos. Você tem dado frutos da sua oração, da sua entrega a Deus? Você tem dado fruto de tudo aquilo que você tem renunciado por amor a Deus? Porque, meus irmãos, um homem no Espírito, uma mulher no Espírito só pode dar frutos bons. se nós não estamos no Espírito, nós vamos dar frutos estragados, frutos que vai azedar. Você é uma pessoa azeda? Será que eu, Padre Ricardo, sou uma pessoa azeda, mal-humorada? Quem vive no Espírito, vive alegre, vive feliz, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, mesmo na perseguição, mas porque eu estou cheio do Espírito Santo, porque eu sou cheio da graça de Deus, então eu sou um homem feliz. feliz, você precisa ser uma mulher feliz, com sorriso nos lábios. Eu sei, meus irmãos, que o mundo que nós estamos vivendo, e são tempos difíceis, que neste mundo acelerado, nós estamos imersos na angústia, na tristeza, ansiedade, síndromes de todos os lados, mas se eu sou um homem no Espírito, e você é uma mulher no Espírito, você vai passar com tudo isso, não é? Louvando e bem dizendo a Deus, com louvor nos lábios, um homem no Espírito, uma mulher no Espírito, não pode ser reclamão, não, não pode ficar murmurando, não pode ficar falando mal, precisa ser um homem, agora com atitudes novas, como são as suas atitudes, de que forma você trata as pessoas, de que forma você se relaciona com as pessoas, porque uma vida no Espírito, muda também espiritualmente, mas muda também a nossa humanidade, muda o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de abraçar, o nosso jeito de dar o bom dia, o nosso jeito não é de tratar o pai, de tratar a mãe, de tratar os irmãos, de tratar as pessoas, um homem no Espírito, vive pensando em Deus, Santo Agostinho diz, se minha oração, me leva a querer Deus todo dia, então eu vou estar cheio de Deus, toda hora, a todo momento, a todo instante, mas quem nos leva a essa experiência profunda de Deus? O Espírito Santo, então diga, eu quero padre, o Espírito Santo, batiza-me Senhor no Espírito Santo, e nós precisamos deixar ser tocado por esta graça, meu irmão, minha irmã, todos podem ser batizados no Espírito Santo, é isso que o Senhor quer, o Senhor quer batizar a todos no Espírito, Deus não quer deixar que nenhum dos seus filhos saiam daqui, deste lugar hoje, da Canção Nova hoje, sem ser batizado no Espírito Santo, não podemos esperar, meus irmãos, não deixe para amanhã não, amanhã eu quero ser batizado no Espírito Santo, depois você vai deixando para amanhã de novo, não, é todos os dias, assim como você tem necessidade de comer, de tomar banho, você precisa todo dia pedir o Espírito Santo de Deus, porque meus irmãos, é isso que vai nos dar força, é esta graça que Deus tem para nós nesses tempos, ou você suporta porque você está cheio do Espírito Santo, ou então o mundo vai fazer você ir à ruína, você não pode passar, meu irmão, tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido sem estar cheio do Espírito Santo de Deus, a provação, a perseguição, a tribulação, nos faz passar, se formos cheios do Espírito Santo de Deus, e o Senhor está pedindo para nós voltemos a Ele, pelo Espírito, não devemos mais estar distante do Senhor, o Senhor está pedindo e quem fala isso é o próprio Padre Jonas, neste livro, está pedindo voltemos ao Senhor, não fiquemos mais distantes do Senhor, como é que eu me aproximo do Senhor? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus, sendo cheio da Graça de Deus, e os feitos de Deus pelo mundo com o derramamento do Espírito Santo, permite esta vida nova, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos um pouquinho, pense agora nas realidades da sua vida onde você precisa deixar o Espírito Santo agora agir, tomar conta, talvez é o seu matrimônio que está difícil e você não tem conseguido viver bem com o seu esposo, com a sua esposa, talvez você está caindo no pecado da Dutero, você que está aqui, ou você que está em casa, ou você está vivendo uma vida dissimulada, uma vida dupla, só o Espírito Santo para mudar isso, eu não sei como você está, meu irmão, eu não sei como você está, minha irmã, mas a solução para os seus problemas é o Espírito Santo de Deus, coloque a mão no seu coração mesmo e feche os teus olhos, Senhor, já nesta pregação já quero pedir, Senhor Jesus, batiza tudo aquilo que, no teu Espírito, tudo aquilo que seus filhos agora estão pensando e que estão trazendo no coração, Senhor, batiza no teu Espírito Santo já, Senhor Jesus, aquece estes corações, Senhor, aquece, Senhor Jesus, aqueles que estão desanimados, Senhor Jesus, aqueles que estão cansados, tristes, abatidos, Senhor Jesus, aqueles que estão sendo ali, Senhor Jesus, escravo de pecados, Senhor Jesus, pecados até mesmo da sua infância, da sua adolescência e que ainda na fase adulta não conseguiram, Senhor, se desvencilhar destes pecados, eu peço agora, Senhor Jesus, liberta pelo teu Espírito Santo, Senhor Jesus, faça acontecer aquilo que o Senhor fez em Pentecostes, na vida daqueles discípulos, na vida daqueles homens que estavam desanimados, estavam com medo, mas ali, Senhor Jesus, quando o Espírito Santo veio, aqueles homens tiveram uma coragem, aqueles homens tiveram uma ousadia, porque foram tomados pelo Espírito Santo, Senhor, já agora, neste momento, batiza no teu Espírito Santo, cada um que está agora aqui, Senhor Jesus, neste rincão, aqueles que estão em casa, receba meu irmão, receba minha irmã, receba o Espírito Santo, receba a graça de Deus, receba a força de Deus, receba agora, porque o Senhor quer te curar, o Senhor quer agora, meu irmão, é a hora de Deus, o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração agora, sim, meu irmão, deixe o Espírito Santo agora entrar, vai dizendo no silêncio do seu coração, vinde Espírito Santo, meu coração está aberto, pode entrar Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito Santo, sim, o Senhor quer realizar isso no seu coração, como realizou na vida do Padre Jonas, como realizou na vida da Ana Lúcia, como realizou na minha vida, como realizou na vida da Luzia, do Eto, Senhor, de todos os missionários da Canção Nova, todos foram e são batizados no Espírito Santo, abre o coração, meu irmão, agora neste momento, abre neste momento, para a graça de Deus, para a força de Deus, para a unção de Deus, sim, abra o seu coração, sim, nós estamos ainda no início da pregação, mas o Senhor me impele que já, agora, neste momento, o Senhor já quer realizar isso em você, sim, deixa, se abra, deixa agora tudo aquilo que está te preocupando, o Senhor me mostra pessoas que estão preocupadas com as coisas que você deixou lá na sua casa, não, deixa que o Espírito Santo agora tome conta, o Espírito Santo agora vai, ali, lá na sua casa, resolver essa situação, deixa que o Espírito Santo resolva agora, mas que você agora, meu irmão, minha irmã, seja batizado no Espírito Santo, sim, o seu coração agora precisa desta graça, é a hora de Deus, sim, a solução para tudo aquilo que nós trazemos hoje é o Espírito Santo, não há outro modo de nós vencermos o pecado, não há outro modo de nós deixarmos a nossa vida velha, se não for pelo Espírito, receba meu irmão, receba minha irmã, receba o Espírito Santo de Deus, receba esta graça agora, neste momento, sim, não tenha medo, pessoas que não entendem isso ainda, o Senhor está dizendo, deixe que meu Espírito Santo trabalhe em você agora, deixe que meu Espírito agora conduza você neste momento, e o Senhor me mostra pessoas com problemas de ressentimentos, mágoas, falta de perdão, e isso tem escravizado você, isso tem causado no seu coração um grande fechamento, o Senhor me mostra ali uma ostra, onde ali está aquela pérola preciosa, mas ela está fechada, não abre, e para que aquela pérola possa brilhar, é preciso abrir aquela concha, e o Senhor me mostra muitas pessoas assim, mas o Senhor quer agora te curar, te libertar agora, isso, feche os seus olhos mesmo, coloque a mão no seu coração, o Senhor já quer, para que nós continuemos com a pregação, o Senhor quer curar os corações, tem muitos corações feridos, machucados, e porque estão feridos, e porque estão machucados, não consegue se abrir a palavra de Deus, não consegue deixar que a palavra de Deus penetre, perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe, você que foi ali abandonado pelo seu pai, você que não sente o amor do seu pai, o amor da sua mãe, você que está ali guardando mágoas do seu chefe, lá do seu trabalho, porque ele falou alto com você, e aquilo entrou no seu coração, e você está ressentida, magoada, está guardando isso, não, jogue para fora agora isso, deixe que o Espírito Santo possa expurgar isso do seu coração agora, deixe que o Espírito Santo toque agora você, cure agora você, restaure agora você neste momento, a hora é agora, meu irmão, a hora do Espírito, sim, é a hora do Espírito Santo de Deus, agir nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã, era para estar pregando agora, mas o Senhor está dizendo antes de pregar, eu quero curar o coração, eu quero curar, é isso que o Senhor coloca no meu coração, pessoas precisam ser agora curadas, até mesmo, meu irmão, minha irmã, abrace o seu peito, se abrace agora, você precisa ser amado, amada, e o Senhor me mostra que o Espírito Santo é este que vai agora derramar sobre você este amor profundamente sobre você agora, o Senhor traz a lembrança a muitos corações de situações que você viveu e que causaram no seu coração transtornos, transtornos psíquicos, transtornos na sua sexualidade, transtornos na sua afetividade, transtornos nos seus relacionamentos, pessoas agressivas, você não é agressiva, mas você se tornou agressiva, e o Espírito quer agora, sim, levar você a águas mais profundas para que ali você seja curado, curada, receba a cura de Deus, meu irmão, receba a cura de Deus, minha irmã, sim, para que o Espírito Santo entre de cheio na sua vida agora, é preciso que você seja curado agora, curado, curada, sim, o Espírito Santo está realizando isso agora em nós, o Senhor está realizando isso em nossos corações, sim, esta força, este mover de Deus que agora está curando você, você sente até mais leve, você entrou aqui com sentimento pesado no seu coração, mas o Espírito Santo está agora modificando isso, o Senhor está agora tirando este peso que estava sobre você, o Espírito está agindo, sinta o Espírito agir, até pessoas de caminhada, você caminha muito tempo com o Senhor, mas você se fechou, porque lá no seu grupo de oração você discutiu com o seu coordenador e por causa disso você não vai mais ao grupo de oração, você não vive mais uma vida no Espírito, isso tem azedado o seu coração, e muitos e muitas pessoas que estão em casa, que passaram por isso, que passam por isso, o Senhor está libertando agora você, meu irmão, o Senhor está libertando agora você, meu irmão, sim, o Senhor está agindo, por meio do teu Espírito Santo, sim, o Senhor está revelando corações que estão ali cheio de feridas, e só o Espírito Santo para curar agora, só o Espírito Santo agora para dar força a você para sair dessa situação, meu irmão, minha irmã, deixe o Espírito Santo agora agir em você, deixe o Espírito Santo agora curar você, deixe o Espírito Santo agora trazer à tona aquilo que estava te impedindo de levar e de viver uma vida no Espírito, sim, o seu coração está sedento do Espírito, mas existem essas feridas e essas feridas estão impedindo que você seja saciado pela graça de Deus, essa é a graça, meu irmão, que Deus tem para nós neste tempo, o batismo no Espírito Santo de Deus, e você vai, meu irmão, vencer pela graça de Deus, pela força de Deus que está sendo derramada sobre nós, amém, Jesus. E é assim, meus irmãos, e é assim, meus irmãs, tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós experimentamos, seja aquilo que nós experimentamos de ruim na nossa vida passada antes de encontrar Jesus, e porque criou feridas, criou marcas, criou ali situações que quando nós vivemos uma vida para Deus, aquilo ainda está ali nos atormentando. E o Padre Jonas fala neste livro, é preciso curar tudo isso, é preciso que isso seja ali limpo, que seja ali cuidado, que possa ali jogar o azeite, que possa ali colocar, as gases, para que aquela ferida seja fechada, cicatrizada, porque enquanto estiver aberta, meu irmão, minha irmã, e se não é a graça do Espírito Santo, nós não vamos conseguir caminhar numa vida no Espírito, é preciso que tudo isso seja curado, é preciso que tudo isso seja sanado, meu irmão, minha irmã, toda essa pregação eu estou fazendo em cima daquilo que o Padre Jonas viveu, de tudo aquilo que o Padre Jonas experimentou, de tudo aquilo que o Padre Jonas precisou também deixar o Espírito Santo curá-lo, o Padre Jonas também tinha muitas coisas para ser tocado pela graça de Deus e ele foi fazendo este caminho, deixando o Espírito Santo levá-lo para águas mais profundas e ali tantas graças que ele foi recebendo e tantas graças que foi sendo acumulado na vida dele, ele foi se tornando este homem de Deus, um homem no Espírito, um homem que viveu para o Espírito, um homem que se deixou, não é aquilo que Jesus fala para Nicodemos, deixou nascer nele este homem novo, diga, eu quero Padre, com força, eu quero Padre, nascer de novo, pela água e pelo Espírito, nesta tarde e quando eu voltar para a minha casa eu sairei daqui cheio do Espírito Santo. Esta graça, meu irmão, minha irmã, nós devemos desejar. O Padre Jonas fala que desde 1967 Jesus tem derramado não é o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo sobre a igreja. Meu irmão, Deus não deixou e não deixará de derramar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Mas só que, o que acontece? O Padre Jonas diz, a gente recebe o Espírito Santo, mas depois deixa de pedir todos os dias. E ele diz que se nós não pedirmos o Espírito Santo todos os dias, esta fonte vai secar. e se esta fonte secar, nós vamos voltar para nossa vida velha, nós vamos voltar a estaca zero, nós não podemos voltar a estaca zero, quem aqui é de Jesus, diga, eu sou o Padre. Então, você não pode voltar para a estaca zero, é preciso que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa pedir todos os dias ao Espírito Santo, algumas pessoas me perguntaram, mas Padre, porque todas as vezes depois que você faz a humilha, você pede o Espírito Santo, porque o Padre Jonas falou, se nós não pedirmos, a fonte vai secar, então por isso é preciso pedir, porque senão nós vamos ficar acomodados, nós não podemos ser cristãos acomodados, nós não podemos ficar com os braços cruzados, nós não vamos poder querer ficar no meio bom, não, meu irmão, vai existir sacrifício de mim, vai existir sacrifício de você, pedir, rezar, quer aprender a orar em línguas, quer aprender a ter a graça de ser batizado no Espírito Santo, entra lá no Youtube da Ana Lúcia, tem um post que ele fez lá no Youtube que fala sobre a oração em línguas, porque meus irmãos, agora eu quero trazer para você algo importante, orar em línguas, e repousar no Espírito, não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo, é um dom que provém do batismo no Espírito Santo, mas é um dom, e o Padre Jonas diz que o que faz a pessoa se converter e mudar de vida é o batismo no Espírito Santo, você pode rezar em línguas, repousar no Espírito, mas nada acontecer, o Padre Jonas diz que só foi rezar em línguas depois de um ano após o seu batismo no Espírito Santo, vindo de São Paulo a Lorena no ônibus, onde ele rezou de São Paulo a Lorena, mas ainda ele não tinha rezado em línguas, mas o batismo no Espírito Santo tinha acontecido e ele mudou, as missas do Padre eram diferentes, o terço do Padre quando ele rezava era diferente, quando ele lia a Palavra de Deus era diferente, por isso meu irmão, minha irmã, foi um homem do Espírito, me desculpe meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você com toda a humildade, o Padre Ricardo Rodolfo, sem o Espírito Santo não é nada, se eu não for cheio do Espírito Santo o meu sacerdote vai minguar, se eu não for cheio do Espírito Santo meu irmão, minha irmã, eu não vou ter a eficácia de tocar os corações porque não sou eu que toco, é o Espírito Santo, se eu não pedir esta graça todos os dias, se eu não clamar o Espírito Santo todos os dias, eu vou falir no ponto de partida como o Padre Jonas fala nos nossos documentos, eu não vou avançar, eu vou ficar nos meus ressentimentos e desculpe, quantos cristãos que estão nos ressentimentos não perdoa, fica magoado, fica chateado, o Padre Jonas estava assim em relação aos seus superiores, mas quando ele foi batizado no Espírito Santo ele perdoou, ele começou a entender as coisas diferentes, você precisa entender as coisas diferentes, mas para isso é preciso nascer de novo, e nascer do Espírito, enquanto Deus me dá força, vida, saúde, a minha pregação, mesmo que não tenha nada a ver com o Espírito, de alguma forma eu tento colocar o Espírito Santo ali, porque é ele que faz tudo, é ele que dá os sacramentos, é por ele que nós temos a Eucaristia, porque quando o Padre ali consagra a hóstia e o vinho, é invocado o Espírito Santo, então nós não podemos ser um cristão sem ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós não podemos, e por que que eu insisto nisso? Porque eu tive um belo professor chamado Monsenhor Jonas da Bíblia, ele mesmo se intitulava Mr. Pentecoste, um homem cheio do Espírito, ninguém pode falar o contrário disso, foi um homem cheio do Espírito, foi um homem ousado, foi um homem intérpreto, foi um homem cheio de parresia, porque meus irmãos, ele percebeu que se aquilo que ele tinha experimentado, outros deveriam experimentar também, isto é nascer de novo, isto é ser conduzido pelo Espírito, isto é ser levado pelo Espírito, meu irmão, quantas coisas eu tenho vivido no meu sacerdócio, eu só tenho vivido por causa do Espírito Santo quer saber uma coisa, eu estava nos santuários marianos agora, uma semana atrás, e eu estava lá, meu irmão, minha irmã, lá em Fátima, na capelinha de Fátima, e eu fiquei ali parado e pedia para o Senhor, Senhor, que aqui também, mesmo no meio dos estrangeiros, que eu também seja canal da graça do batismo no Espírito Santo, e aí tinha uma mulher filipina, e eu vi que ela ficou me rodeando ali, ficou em volta de mim, e eu fiquei só olhando, mas eu percebi que ela não estava bem, que ela estava mal, que algo estava afligindo o coração dela, e deixei, ela ficou do lado, e aí chegou outros estrangeiros pedindo que eu abençoasse ali os objetos que eles traziam, e eu comecei a abençoar, dava bênção, e aquela filipina ali rondando, e ela viu que eu estava rezando ali pelo povo, ela se apresentou diante de mim e pediu para que eu rezasse por ela, não sabia o inglês, falei um pouquinho que eu sabia ali, falei para ela que eu rezaria para ela, mas no português, porque eu sabia que é o Espírito Santo que faria na vida dela aquilo que ela estava precisando, meu irmão, dito e feito, eu impus as mãos sobre ela, e comecei a rezar no Espírito em línguas, aquela mulher desabou em chorar, ela não sabia o que eu estava falando, eu rezei em português, depois eu rezei em línguas, aquela mulher foi curada pelo Espírito Santo, mesmo não entendendo o que eu estava rezando por ela, você está vendo a graça, e aquilo que Jesus nos faz por meio do Espírito Santo cura o nosso coração, depois lá em Lourdes, mesma coisa, fizeram uma fila enorme, eu rezei um por um, gastei uma hora, me perdi do grupo, fiquei até com medo de me perder lá na França, mas eu falei, Senhor, eu não posso deixar de rezar por cada um dessas pessoas que estão aqui, aí um italiano, rezei por um indiano, rezei por um coreano, rezei ali, não é, por um espanhol, fui rezando por todos aqueles que estavam na fila, no Espírito, rezando, pedindo o batismo no Espírito, rezando, pedindo que o Senhor renovasse a força daquelas pessoas, meu irmão, minha irmã, aquelas pessoas se apresentavam com um olhar abatido, e quando eu terminava de rezar, o semblante era outro, porque o Espírito Santo estava ali, renovando o coração, eu não sei como você entrou aqui, neste rincão do meu Senhor, onde aqui, por muito e muito e muito tempo, o Padre Jonas pregou, e por muito tempo, aqui ele pediu o batismo no Espírito Santo, e por muito e muito tempo, pessoas foram transformadas aqui, renovadas aqui, por isso eu quero dizer para você, meu irmão, a solução para a sua vida é o batismo no Espírito Santo, você só vai ter vida feliz no Espírito, você só vai ter uma vida cristã feliz no Espírito, você só vai ter uma vida em Deus feliz no Espírito Santo de Deus, porque Ele nos dá alegria, Ele nos dá a força, Ele nos dá a coragem, Ele nos dá a intrepidez, a ousadia, meu irmão, minha irmã, é assim que nós devemos nos colocar diante de Deus, diante das pessoas, não ter medo, porque é o Espírito Santo que nos conduz, o vento só para onde quer, você ouve um ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, você precisa ser deixado, levado pelo Espírito Santo de Deus, eu já contei aqui uma história, quero contar de novo, de um caminhoneiro, já escutou essa história? Não? Vou contar aqui para você então, o que é um homem, uma mulher que é movido pelo Espírito Santo, eu estava vindo do Rio de Janeiro, subindo a Serra das Araras, e normalmente eu não abasteço o carro em poços que não tem bandeira, mas eu saí da Serra das Araras, e quando eu estava virando, o Senhor falou, para neste posto aí, eu olhei, era posto sem bandeira, eu falei, eu não vou parar aqui, e o Senhor falou ao meu coração, para neste posto aí, eu entrei naquele posto, estava eu, a Mariana, morava comigo lá no Rio de Janeiro, e eu parei no meio de várias carretas, e aí eu fiquei ali meio que impressado nas carretas, e aí um caminhoneiro olhou e começou a falar, a gesticular, parecia que estava bravo, e aí eu não entendia nada, a Mariana também não estava entendendo nada, ele colocou o caminhão um pouquinho mais para frente, colocou a cabeça para fora, e começou a gesticular, a falar, bravo, parecia que estava bravo, e a Mariana fez a leitura labial e disse, está perguntando se o Senhor é padre, porque eu só ando assim, de clésima, para onde eu vou eu só ando assim, e aí ele desceu do caminhão e eu disse, já era, vamos ser assaltados, já comecei a ficar com medo, não é? que é normal a gente sentir medo, mas eu estava com Deus, falei para a Mariana, aguenta firme aí, e aí o cara bateu no vidro e pediu para eu abaixar o vidro, eu abaixei bem devagarzinho, assim com medo, aí baixei, e aí ele disse, o Senhor é padre mesmo? falei assim, sou padre sim, posso ajudar em alguma coisa? Desce do carro, falei, meu Deus do céu, descer do carro, cara forte, e desci do carro, e quando eu desci do carro, ele me disse assim, padre eu sou evangélico, eu estava na boleia do meu caminhão, e eu tinha acabado de rezar a Deus, de orar né, como eles falam, orar a Deus, e eu pedi a Deus um sinal, porque eu estava muito, muito angustiado, e quando eu acabei de rezar, o Senhor parou o carro, eu disse, mas o que está acontecendo meu irmão? A minha filha acabou de nascer, eu sou caminhoneiro, eu estou indo para Curitiba, minha filha nasceu, mas nasceu e foi direto para a UTI, nasceu mal, o nome dela é Vitória, o Senhor pode rezar por ela? Falei, se você tem a foto dela, tenho, acabei de receber a foto dela, lá na UTI, eu estendi as mãos sobre aquela foto, e rezei em línguas, pedi o batismo expressando, pedi que o Senhor curasse a vitória, pedi que o Senhor cuidasse da mãe, cuidasse do pai, e fui rezando, 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 e no final disse, posso também abençoar a sua viagem? Disse, pode padre, aí ele junto comigo estendeu as mãos, rezamos, foi embora, eu estava vindo para a missa do clube da evangelização e eu entendi, e eu falei para o padre diz, padre, tem tantos padres em Cachoeira Paulista, eu vou sair do Rio de Janeiro para ir celebrar aí, eu fui entender, que não era para celebrar a missa do clube, era para encontrar aquele homem que estava ali aflito, que estava ali angustiado, que estava ali temeroso, Deus escutou a oração daquele homem, mas se eu não tivesse atento a voz de Deus, este vento que nos leva para todos os lugares, que sopra onde ele quer, assim deve caminhar um homem no Espírito, uma mulher no Espírito, porque meus irmãos, do contrário, nós vamos somente estar com os ouvidos para as coisas deste mundo, e nós não podemos estar com os ouvidos nas coisas deste mundo, nós precisamos estar com os ouvidos nas coisas de Deus, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos, então se você deseja receber este batismo no Espírito Santo, levante a sua mão, diga, eu quero padre, ser batizado no Espírito Santo, convido a você a sair do seu lugar, a vir aqui a frente, aqui nessas grades, eu quero convidar a Ana Lúcia, eu quero convidar até mesmo a Maria de Lourdes aqui, missionária também, nós vamos estender as nossas mãos sobre vocês agora, e não se preocupe meu irmão, não se preocupe meu irmão, com nada, é só abrir o seu coração agora neste momento, o que aconteceu na vida do Padre Jonas, o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na vida da Ana Lúcia, é a graça do Espírito Santo, é a graça do Espírito Santo, só o Espírito Santo pode mudar a sua vida, só o Espírito Santo pode mudar o seu coração, enquanto as pessoas vão chegando, numa pregação que eu fiz na missa do Clube da Evangelização, eu falava sobre o batismo no Espírito Santo, o batismo, o batismo, e um jovenzinho lá de São Paulo, ele veio de São Paulo aqui em Cachoeira Paulista porque ele queria ser batizado no Espírito Santo, e ele chegou e não me encontrou aqui, foi me encontrar já tardezinha, e ele me encontrou e me disse, padre, eu andei 288 quilômetros só para ser batizado no Espírito Santo, falei, mas por que você não foi na Canção Nova em São Paulo, menino? Não, eu queria que fosse aqui em Cachoeira Paulista e eu queria que o Senhor rezasse por mim, e rezei por ele ali uns 20 minutos, acabei de rezar, ele disse, agora aproveite a chacra, anda, não padre, eu só vim para ser batizado no Espírito Santo, eu estou voltando para minha casa, eu emprestei o carro da minha irmã só para isso, se você, meu irmão, tiver essa mesma fé deste jovem, hoje, você vai sair daqui batizado no Espírito Santo, você vai sair daqui um novo homem, você vai sair daqui uma nova mulher, por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e a colocar a mão no seu coração e a desejar este Espírito Santo, se você deseja mesmo, meu irmão, eu convido agora a você a dizer assim comigo, Senhor Jesus, eu me abro a experiência do batismo no Espírito Santo, a experiência do batismo no Espírito Santo, eu desejo o batismo no Espírito Santo, eu desejo o batismo o meu coração está aberto, o meu coração está aberto, pode entrar Espírito Santo, pode entrar Espírito Santo, eu dou total liberdade, eu dou total liberdade, para que eu seja hoje, para que eu seja hoje, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, uma vida no Espírito, uma vida no Espírito, convida a Ana comigo a rezar, estendendo as mãos junto com a Maria de Lourdes, vamos pedir o Espírito Santo agora, sejamos cheios do Espírito Santo, derrama Senhor, agora, sobre, todo este povo que está aqui agora, Senhor, eu quero pedir, batiza no Espírito Santo, Senhor, sim, mesmo aqueles que estão, até mesmo afundados nos pecados, Senhor Jesus, eu quero pedir agora, batiza no Teu Espírito Santo, Senhor, que eles saiam daqui renovados, pela graça do Espírito Santo, deseja com todo o Seu coração, meu irmão, deseja com todo o Seu coração, meu irmão, deseja agora ser batizada no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, o Senhor já está operando vida nova agora no Seu coração, sim, pessoas já estão nascendo para esta vida nova, pessoas já estão nascendo para esta graça que só o Espírito Santo pode realizar em nós, realizar nas nossas vidas, realizar nos nossos corações, sim, meu irmão, a solução para os nossos problemas é o batismo do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba a graça de Deus, sim, Senhor, batiza esta criança que está aqui à frente, batiza os pais, Senhor, batiza os adultos, batiza os anciãos, Senhor Jesus, batiza os idosos, Senhor Jesus, batiza no Espírito Santo, deseja, meu irmão, deseja, minha irmã, ser cheio, cheio do Espírito Santo, receba, receba, receba o Espírito agora, em nome de Jesus, receba, receba a graça de Deus, a força de Deus, a unção de Deus, sim, seja batizado, meu irmão, saia daqui transformado, transformada pela graça, pela unção, que está sendo derramada sobre nós, agora, receba, receba, em nome de Jesus, o batismo, no Espírito Santo, cantaravadiala, darabalari alava, darabalari alava, receba, 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 escute, escute esta oração, que a Ana faz, com a Maria de Luz, no Espírito, e deixa se envolver, pelo Espírito, você sente, até mesmo, seu coração, palpitar, é o Espírito Santo, já agindo em você, já, você sente, um calor, nas suas mãos, nas suas costas, é o Espírito Santo, agora, já realizando, esta vida nova, sobre você, sobre todo o seu ser, sinta, sinta, o Espírito Santo, meu irmão, é pela imposição, das nossas mãos, que o Espírito Santo, está vindo agora, sim, é pela imposição, das nossas mãos, receba o Espírito, até mesmo, você que está, até mesmo, com medo, até mesmo, sem entender, não queira entender, é o Espírito Santo, que age, é o Espírito Santo, que faz, é o Espírito Santo, que realiza, sim, receba o Espírito Santo, receba, Deus está tocando você, agora, meu irmão, Deus está tocando você, agora, minha irmã, receba o Espírito Santo, ore, solta a sua voz, assim, como a Narúcia está rezando, como a Maria de Lourdes, está rezando, vai deixando, soltando a sua língua, como uma criança, que está aprendendo a falar, vai dizendo, aleluia, 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 solta a sua voz, solta a sua língua, não tenha receio, nem vergonha, de rezar assim, não, vai dizendo, aleluia, aleluia, e conforme você vai dizendo, aleluia, o Senhor vai colocando, palavras novas, na sua boca, e você vai ver, que você já vai estar, rezando em línguas, ore, Espírito de Deus, conduza-nos, leve-nos Espírito Santo, leve-nos a uma graça, de uma vida nova, sejamos transformados, transformados pela graça, mesmo que você nunca tenha rezado dessa forma, ouse no Espírito Santo hoje, ouse, feche os seus olhos, e solte a sua voz no Espírito, não se preocupe agora, se isso está certo, se estou rezando certo, ou errado, apenas como uma criança, que repete aquilo que ouve de seus pais, vá soltando a sua voz, vá balbuciando, vá entregando, o seu entendimento, a sua compreensão, ao Espírito Santo, renda-se ao Espírito de Deus, deixe o sopro da vida, crescer agora no seu coração, soprar uma vida nova, no deserto do seu coração, onde hoje só existe, destruição e morte, o Senhor faz brotar, vida nova, vida nova, pela graça do Espírito, vamos receber, todo aquele que tem sede, beba da água da vida, beba da água da vida, essa graça é para você, cantemos, por isso vem, 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 levante os seus braços, o mais alto que você pode, vem Espírito Santo, peça, vem, vem, você que está na depressão, receba o Espírito Santo, você que tem síndrome de ansiedade, transtorno bipolar, por isso vem, 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 você que está angustiado, angustiada, seja liberto pelo poder do nome de Jesus, vem, 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 receba a cura, receba a libertação, vem, levantando os seus braços, meu irmão, lá no mais alto, que você pode agora, como que agarrando a graça de Deus, peça, peça com toda a força, agora, vem, por isso vem, 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 clame, vem, vem, vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem, clame, clame, com toda a força, pra terminar, com toda a força, junto com o ministério, cante, por isso vem, volta a voz, vem, 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 vem Espírito Santo, Vem, Espírito Santo Vem, 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 vem Vem, Espírito Santo